O que é isso? O que é isso? A gente tem a gente vir aqui aqui. Caralho velho. Sério? Louco mano! Fala meu Deus do céu Desculpa o palavrão galera Mas depois dessa daqui Não dá pra aguentar não Tem que ficar onde servem esses caras Só que olha o carro do manolê Rebaixadinho, bonitinho É o certinho Tudo pode até me fortalecer Só respeite a sinalização de trânsito Que agora foi poço Eita motoqueiro louco Tem uma motoqueira Mas é motoqueiro Sempre eu vejo essas coisas aqui Tem que ter maior cuidado Que isso é louco Galera 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 Só por ter os gravamentos Galera Tem uma passão amarelinha Os caras são uma benção Sinceramente Os caras Eu acho que o motociclista é irresponsável Imagina esses caras Os três vezes mais irresponsáveis Porque o motociclista é irresponsável Até o motociclista é irresponsável E aí A A A A A A A A B